Deixaste-me sozinho em casa À espera que o tempo avançasse E eu fiquei tão confiante Que achei que tu gostasses Mas passou por mais E tu não queres saber Que tudo escondes E tudo escondes Voltas e voltas Nessas nem caía Voltas e voltas É ver quem te via Encaixe-se a rama e arrasa a pantera Que não voltas Olha só Fez-te acabar Como temias Que acabasse Vais uma vez mais E se não te entreter Sei que não foge Sei que não foge Voltas e voltas Nessas nem caía Voltas e voltas É ver quem te via Voltas e voltas Nunca mais é dia Voltas e voltas Nessas nem caía Alguém que seria Voltas e voltas Nunca mais é dia Voltas e voltas Alguém que seria Alguém que seria